E a igreja dirigiu-se bem, e foi tudo bem, até que eles começaram a sair do seu território. Ela nunca começou a amar os seus. Ela saiu após incrédulos, e começou a flertar com incrédulos. É aí onde nós fizemos nosso grande, e um dos maiores enganos. É onde a igreja começou a fazer as coisas que não eram certas. E é dessa maneira com a igreja. Quando a igreja seguia reverentemente, e diariamente a liderança do Espírito Santo, Deus os abençoava. E milagres, e sinais, e maravilhas, seguiam a igreja. Porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, Uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, Ela começou a organizar-se, Quebrando o companheirismo, Entre outros crentes. Porque eles verificaram, Que nações eram organizadas. Porém, este grande evangelho, Não é dedicado a uma nação, Ou a um povo. Ele é dedicado, A todo o que desejar, Deixe ouvir, Todas as nações, Tribos, línguas e pessoas. Deus nunca pretendeu, Que nós traçássemos linhas divisórias. Porém, o homem, Desejou ser do mesmo modo. Eles comparam, Ou imitam. Vão como o mundo vai, Dizem as coisas que eles dizem, Fazer um sucesso, Da maneira que eles, Fizeram um sucesso. Nós não podemos, Ser um sucesso, Fazendo algo que o mundo faz. Nós somente podemos, Podemos ser um sucesso, Enquanto nós seguimos, Após, Os estatutos de Deus, E sua maneira, De fazer as coisas. Nós nunca podemos ser, Por tomar como exemplo, O mundo. O sucesso da igreja, Repousa na pregação, Do evangelho, Do poder de Deus, E da demonstração, Do espírito. Nós não temos nenhuma escritura, Para tentar nos comparar, Com aquelas pessoas. Enquanto nós o fazemos, Nós podemos atrair, Grandes números de pessoas, Porém isso não é o que Deus, Nos ordenou a fazer. Nós pensamos, Que porque, Nós estamos cheios de aparência, Com altas ambições, Grandes organizações, Fazendo com que grandes, Coisas de aparência aconteçam, Que é um sucesso, Nós estamos morrendo, Diariamente em nossos pés, Espiritualmente falando, Se nós nos levantássemos, Com uma força de 10 milhões, Nesta manhã, E o Espírito Santo, Não estivesse conosco, Nós progrediríamos, Em nos levantar, Com uma força de 10, Com o Espírito Santo, Conosco. Nós não podemos, Nos comparar, Com o mundo. E uma das primeiras coisas, Foi que, A igreja começou a, Organizar, Organizar a si mesma, A primeira organização, Foi a igreja católica, E então veio, A igreja luterana, Então, Eles ataram a igreja, Com uma outra corda, Como Dalila fez, E eles começaram, Ao invés de ter, Homens chamados por Deus, Homens que fossem chamados, Pelo Espírito Santo, Possivelmente não sabiam, Seu abecedário, Porém, Eles conheciam a Cristo, Então, Então a igreja, Se tornou elegante, E modeladas, Segundo os oradores, Políticos, E o que eles fazem, Um tenta ter, Mais conhecimento, Do que o outro, Bem, Isso não significa, Nada aos olhos de Deus, E não há nenhuma necessidade, Para que nenhum homem, Tente tomar, Seu conhecimento mundano, E alguma vez, Agradar a Deus, Com isto, Isto é uma abominação, Aos olhos de Deus, Você nunca agradará a Deus, Com as ambições mundanas, E conhecimento, Porque é inimizade, Para Deus, Diz a escritura, Ele não pode fazer isto, E cada um tenta, Ter todo o conhecimento, Eles sabem exatamente, O que fazer, E as palavras a dizer, E isto somente, Se torna uma, Oratória política, Ao invés de uma, Mensagem em demonstração, De poder, Do Espírito Santo, Que aprofunda, Nos corações dos homens, E revela o pecado, Eles são treinados, Para discursos políticos, E nós não necessitamos disso, Paulo disse, A palavra, Nos veio, Não somente, Ou, O Evangelho, Em palavras somente, Porém, Pelo poder, E pela manifestação, Do Espírito Santo, Aquilo trouxe o Evangelho, Demonstrando os poderes, Do Espírito Santo, Do Espírito Santo, Porém, Todos estes homens, Saem para os seminários, E eles aprendem, Grande educação, Como eles devem, Permanecer, Perante as pessoas, Como eles devem, Se apresentar, Como eles devem, Se vestir, E como eles devem, Atuar, Eles nunca devem, Usar, A gramática errada, Agora, Isso está bem, Para uma oratória, Política, Porém, Nós não estamos, Atrás dos, Encantos das palavras, De homens, Paulo disse, O Evangelho, Que eu prego, Não veio, Daquela maneira, Porém, Veio, Através, Da restauração, Do Espírito Santo, Do Espírito Santo, É do Poder, De Demonstrações, Não vem, Por uma, Oratória, Feita corretamente, Para que sua, Sabedoria, Esteja, Ou, Sua confiança, Esteja, Na sabedoria, Do homem, Porém, Porém, Isto vem, Através, Das demonstrações, Do poder, Do Cristo, Ressuscitado, Esse é o Evangelho, Para conhecê-lo, No poder, Da sua, Ressurreição, E aí, Amém.